Por meio de denúncias, uma ação da PM em combate ao crime de tráfico de entorpecentes foi desencadeada na região central de São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce. Um homem foi preso. O sargento da PM, Marcelo Bina, participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. Nós deslocamos e logo ao chegar na residência já sentimos um forte odor de barconha que estava sendo usado no interior da residência. Chamamos pelo morador, ele nos atendeu e relatou que dentro da residência haviam mais entorpecentes. Então nós entramos na residência, tendo visto o estado de flagrança, estava usando droga entorpecente no momento e a confissão dele que havia mais droga no interior da casa, nós entramos e fizemos a apreensão dessa pedra grande de substância semelhante a crack, uma bucha de maconha e 16 pinos que seguem apreendidos. Eles estariam guardando essa droga para terceiros. Segundo eles, são dois menores da cidade e também um de Valadares. Tudo vai ser relatado na ocorrência, já foi relatado na ocorrência e vai ser entregue.